Mãe, deixa isso um instante, conversa comigo. Eu sei que a senhora não quer falar sobre esse assunto, mas eu vejo como isso tem te afetado. Vive tristinha pelos cantos. Eu não quero que a senhora pense que eu e Mikael fazemos pouco caso do sacrifício que fez. Então, se quiser se casar novamente, nós te apoiamos. Mas como um israelita, um homem do nosso povo. Não é só questão de me casar. Eu amo o Tamimber. Como que isso é possível? Ele é filisteu. Mas ele não é mau, muito pelo contrário. Eu imagino que ele seja como Malquias. Mentiroso, então. Isso eu nunca entenderia. Conversa comigo, mãe. Sempre foi só nós duas. Que mal o amor entre Tamimber e eu causa pra quem quer que seja. Um amor que nasce de mentiras não pode ser um amor de verdade, mãe. Não tem como perdurar. Talvez o relacionamento de vocês aparentemente não fizesse mal, mas ele era baseado em algo errado. Em algo injusto. Como que a senhora espera que o resultado final disso seja bom? Talvez nada aconteça agora, mas a senhora sabe muito bem que não tem como plantar o que é injusto e colher o que é justo. Lembra do que o pai costumava dizer? Quando agimos certo com a verdade, quando obedecemos a Deus, somos protegidos por Ele. Mas como esperar a proteção dele se agirmos errado? Não tem como. Que bom que não precisamos nos preocupar com isso. Eu tenho muito orgulho da senhora pela sua atitude de fé, mãe. De sacrificar algo que era importante pra senhora, pra seguir os conselhos de Deus. A senhora me inspira desse jeito, sabia?